Páscoa tá chegando, tem muita gente que já tá de olho nos ovos de chocolate e a Fundação Procon fez uma pesquisa no interior do estado pra comparar preços de ovos, caixas de chocolate, enfim. A maior diferença encontrada entre os ovos de Páscoa foi em Rio Preto e quando eu falo isso é em todo o estado de São Paulo. Quem tá na cidade, no mercado da cidade, é a Fernanda Marion. Fer, bom dia pra você. Tem que ficar de olho, né? Porque entre um mercado e outro a diferença é absurda. Mais ou menos de quanto? Bom dia. Bom dia pra você, Casagrande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, tem que ficar de olho mesmo, porque a diferença pode ser bem grande de verdade. A gente tem alguns exemplos aqui da pesquisa que foi feita pela Fundação Procon. O ovo de chocolate ao leite de 150 gramas teve uma variação de preço entre um lugar e outro de mais de 66%. O valor mais alto encontrado foi de R$ 34,90 e o mais baixo de R$ 20,99. Um outro tipo de produto que é muito consumido nessa época do ano são as barras de chocolate. Neste caso, a Fundação Procon encontrou uma diferença aí que chega a 102% para uma barra de chocolate meio amargo de 53 gramas. O maior valor foi de R$ 6,85 e o menor de R$ 3,39. A gente tá aqui com o coordenador do Procon, com o Zaqueu. Ele vai explicar pra gente que o consumidor deve ficar de olho na hora de comprar. Bom dia, Zaqueu. Qual que é a dica, a orientação que vocês dão para os consumidores que estão aí atrás de ovos de páscoa, de chocolate? Bom dia. Conforme foi demonstrado na pesquisa aí, há uma grande variação de preço dos produtos de páscoa. E as maiores variações foram encontradas, a maior variação do interior paulista foi encontrada na cidade de São José do Rio Preto. E hoje o que mais pesa no bolso das famílias é a questão do preço mesmo. Então é importante o consumidor pesquisar bastante o preço em todos os estabelecimentos que vende pra encontrar o melhor custo-benefício aí pra ele. Se ele for comprar em grandes quantidades, bastante produto, é importante também ele verificar algum tipo de venda em atacada. Às vezes ele consegue um preço um pouquinho melhor. Às vezes compensa perder um pouco mais de tempo pesquisando, encontrando o melhor preço, do que comprando logo de primeira, né? Sim, não pode comprar por impulso. Uma dica importante também é evitar levar a criança na hora da compra, porque elas são mais facilmente paquetadas por embalagem, marketing, e não conseguem ter uma visão objetiva do produto. Então vá sozinho, pesquise bastante, vá em todos os estabelecimentos o máximo possível pra encontrar o melhor preço. Tem algum tipo, outro tipo de orientação? Talvez tentar negociar com um presenteado, em vez de dar um ovo, dar uma barra de chocolate, dar uma caixa de bombom. Essa é uma orientação também que vocês dão, de acordo com a pessoa que vai ser presenteada? Isso, depende do público-alvo, né? Às vezes uma criança é difícil negociar um ovo de Pásco que venha um brinquedo, alguma coisa. Mas se você vai dar um presente pra um pai, uma mãe, uma namorada, namorada, você consegue negociar ali uma cesta, onde você consegue adquirir outros produtos, montar uma cesta pra ter um preço até mais em conta do que um ovo de Pásco. E às vezes também tem os produtos caseiros, os ovos de Pásco caseiros. Às vezes você pode encontrar um preço melhor do que o de marcas mais badaladas aí no mercado. Agora, o consumidor tá no mercado, tá num ponto de venda. Encontrou a variação entre preço que tá sendo exposto, preço que passa na hora do caixa. O que esse consumidor deve fazer ao detectar algum tipo de irregularidade? Sim, é importante o consumidor saber que a venda de divergência de preço entre a gôndola e o caixa do supermercado, ele vai pagar o valor mais barato. Então ele fica atento sempre a isso, marca o preço que você tá vendo na etiqueta, pra na hora ter que bater no caixa. Havendo qualquer problema, ele pode procurar o PROCON. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações. Então, Casa Grande, a dica é aquela, pesquisar, 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 ficar atento pra não sair no prejuízo. É importante também a gente orientar o consumidor de que o preço que é mostrado na embalagem do ovo de Páscoa tem que ser só de chocolate. Então, tem que ficar atento aí com relação à quantidade de produto que ele tá levando pra casa. Em caso de ovos com brinquedos, olhar também se tem certificação do Inmetro e também a indicação de faixa etária, pra não ter nenhum tipo de problema com a criança que vai ser presenteada com esse ovo de Páscoa, Casa Grande. Exatamente isso, orientações importantíssimas. Aproveitando aqui a deixa do ovo de chocolate, já comprou o ovo ou a sua cesta pro Rafael Pedroso, Fernanda? Ai, ainda não. Preciso correr. Então, se você for comprar em Rio Preto, for deixar pra comprar aí pra fazer a surpresa pra ele, o Rafael Pedroso, só pra você que tá em casa e entenda, é o namorado da Fernanda, que não mora aqui na região. Então, pesquisa direitinho pra não ficar no prejuízo, viu, Fê? E nada de economia. Faz uma cesta bem legal. Mas se bem que ele é fitness, né? Ele come chocolate ou não? E come, viu? Acho que vou ter que preparar uma cesta com bastante bomba. Acho que compensa mais do que comprar ovo de Páscoa. É isso aí. Já tá feito. Não tem jeito. Não tem como disfarçar mais. Agora já se comprometeu pra toda a região que vai ter presente pra ele. Vai ter que levar, viu, Fernanda? Obrigado pela participação. Bom dia pra você.